Se liga aí galera, a pisada tá chegando, aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas pedras brigadas, dois vai toda a barraqueira, quatro dias de chibata Se liga aí galera, a pisada tá chegando, aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas pedras brigadas, dois vai toda a barraqueira, quatro dias de chibata Olha a cachaça, quenga, paredão loló, terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló, terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló, e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló, terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló, terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas pedras brigadas, dois vai toda a barraqueira, quatro dias de chibata Me liga aí galera, a pisada tá pegando, aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas pedras brigadas, dois vai toda a barraqueira, quatro dias de chibata Olha a cachaça, quenga, paredão loló, terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló, terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló, terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló, terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló, terminei com uma mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló, terminei com uma mulher e vou pra putaria só Eu nunca vi na vaquejada, um vaqueiro sem um cavalo Eu nunca vi na vaquejada, um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada, um vaqueiro sem um batisteiro E quando o boizão é cancelo, ele já bota no pé Se não tiver, ele se lascan ozeri Se não tiver, ele se lascan ozeri Cachaça, quenga, paredão loló, terminei com uma mulher e vou pra putaria só Eu nunca vi na vaquejada, um vaqueiro sem um cavalo Eu nunca vi na vaquejada, um vaqueiro sem mulher Eu nunca vi na vaquejada, um vaqueiro sem um batisteiro E quando o boizão é cancelo, ele já bota no pé Se não tiver, ele se lascan ozeri Se não tiver, ele se lascan ozeri Se não tiver, ele se lascan ozeri Eu nunca vi na suisse Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você bem pertinho de mim E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você bem pertinho de mim E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Tive com outra pessoa que não era eu Tocou o meu amor que era todo seu Mas agora vejo que na bomba me corta Me humilhando desse jeito que você não dá Você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer mais de uma hora eu passo O sofrimento passageiro num instante acaba Vou conservar todo esse amor que sabe o de usar Não quero ver você sofrer Pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você vai atrapalhar Foi você quem me deixou E ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender Tive com outra pessoa que não era eu Tocou o meu amor que era todo seu Mas agora vejo que na bomba me corta Me humilhando desse jeito que você não dá Você conseguiu fazer eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer mais de uma hora eu passo O sofrimento passageiro num instante acaba Vou conservar todo esse amor que sabe o de usar Tive com outra pessoa que sabe o de usar Não quero ver você sofrer Pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você vai atrapalhar Foi você quem me deixou E ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não me arrepender E ainda não me chamou E ainda não me chamou Se quer sentar de novo Eu falo em calma amor Espera por favor Me deixou respirar um pouco E ela me chamou E falou que gostou Se quer sentar de novo Eu falo em calma amor Espera por favor Me deixou respirar um pouco E ela quicou e gostou Sentou e gostou Pegou no gostoso e me chamou de amor E ela quicou e gostou Sentou e gostou Pegou no gostoso e me chamou de amor E ela quicou e gostou, sentou e gostou Rebolou gostoso e me chamou de amor E ela quicou e gostou, sentou e gostou Rebolou gostoso e me chamou de amor Olha só lindo, meu parceiro vem no meio, escravando que tá ao vivo O pancadão da galera, menino E ela me chamou e falou que gostou E quer sentar de novo O pancadão do amor, espera por favor Me deixou respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou E quer sentar de novo O pancadão do amor, espera por favor Me deixou respirar um pouco E ela quicou e gostou, sentou e gostou Rebolou gostoso e me chamou de amor Ela quicou e gostou, sentou e gostou Rebolou gostoso e me chamou de amor Ela quicou e gostou, sentou e gostou Rebolou gostoso e me chamou de amor Ela quicou e gostou, sentou e gostou Rebolou gostoso e me chamou de amor Olha só lindo, olha a pressão aí E seus brindos a pisada, pisada dos paredões Ela é diferente, ela sabe o que faz E seus caras invejosas, outras falam demais Ela encantará alguém, é da noite pro dia Eu sou a prova deles, eu carrei nessa vadia Me hipnotizei, a sensualidade dela Novinha que se garante Ei, novinha, sei que tu arrasa Vem fazer mais vezes, visita aqui em casa Ei, novinha, cê é diferente A cama pega fogo com a gente Ei, novinha, sei que tu arrasa Vem fazer mais vezes, visita aqui em casa Ei, novinha, cê é diferente E a cama pega fogo com a gente Ela é diferente, ela sabe o que faz Com outras invejosas, outras falam demais Ela encantará alguém, é da noite pro dia Eu sou a prova deles, eu carrei nessa vadia Me hipnotizei, a sensualidade dela Novinha que se garante Ei, novinha, sei que tu arrasa Vem fazer mais vezes, visita aqui em casa Ei, novinha, cê é diferente E a cama pega fogo com a gente Ei, novinha, sei que tu arrasa Vem fazer mais vezes, visita aqui em casa Ei, novinha, cê é diferente E a cama pega fogo com a gente Ei, novinha, cê é diferente E bota, 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 bota Meu chão pra adorar Bota, 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 bota Que as novinha querem dançar E bota, 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 bota Meu chão pra adorar Bota, 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 bota Que as novinha querem dançar Eita farra boa Eita farra louca As novinha bebendo bala laica Doita pra beijar na boca Eita farra boa Eita farra louca As novinha bebendo bala laica Doita pra beijar na boca E bota, 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 bota Meu chão pra adorar Bota, 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 bota Que as novinha querem dançar E bota, 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 bota Meu chão pra adorar Bota, 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 bota Que as novinha querem dançar Bota, 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 bota E bota, 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 bota Meu chão pra adorar Bota, 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 bota Que as novinha querem dançar E bota, bota, bota Bota, bota Meu chão pra adorar Bota, 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 bota Que as novinha querem dançar Eita farra boa Eita farra louca As novinha bebendo bala laica Doita pra beijar na boca Eita farra boa Eita farra louca As novinha bebendo bala laica Doita pra beijar na boca E bota, 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 bota Meu chão pra adorar Bota, 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 bota Que as novinha querem dançar E bota, bota Meu chão pra adorar Bota, 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 bota Que as novinha querem dançar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Essa novinha não veio da roça, não usa chapéu de touro e muito menos barro Mas é especialista na montada, ela se garante quando a suta é cavalgada Ela se garante quando a suta é cavalgada E potoco, 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 potoco Me encurra o seu cavalo em moto, senta no galopo Potoco, 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 potoco Me encurra o seu cavalo e potoco, 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 potoco Me encurra o seu cavalo em moto, senta no galopo Potoco, 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 potoco Me encurra o seu cavalo em moto, senta no galopo Olha o solinho, parceiro veneno é treco assim Eu não me enxergo na rua Essa novinha não veio da roça, não usa chapéu de touro e muito menos barro Mas é especialista na montada, ela se garante quando a suta é cavalgada Ela se garante quando a suta é cavalgada E potoco, 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 potoco Me encurra o seu cavalo em moto, senta no galopo Potoco, 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 potoco Me encurra o seu cavalo em moto, senta no galopo Potoco, 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 potoco Me encurra o seu cavalo em moto, senta no galopo Pode sentar no galo Com parceiro original de divulgação Patel de divulgação E no mix da Ronaldinho Desculpa a ousadia do que vou falar É que não posso ver mulher bonita sentar Eu não tô me achando, você quem procurou Se eu olhar essa vergonha foi o que me conquistou Fá do que provar do meu capim Quando escuta meu aboio pela seca Se ficar comigo é assim Tu pega que te salaga segunda-feira Fá do que provar do meu capim Quando escuta meu aboio pela seca Se ficar comigo é assim Tu pega que te salaga segunda-feira Oh, 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 oh Meu coração é bandoleiro Oh, 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 oh E é assim o amor do rock Oh, 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 oh Meu coração é bandoleiro Oh, 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 oh E é assim o amor do rock Desculpa a ousadia do que vou falar É que não posso ver mulher bonita sentar Eu não tô me achando, você quem procurou Se eu olhar essa vergonha foi o que me conquistou Fá do que provar do meu capim Quando escuta meu aboio pela seca Se ficar comigo é assim Tu pega que te salaga segunda-feira Fá do que provar do meu capim Quando escuta meu aboio pela seca Se ficar comigo é assim Tu pega que te salaga segunda-feira Oh, 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 oh Meu coração é bandoleiro Oh, 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 oh E é assim o amor do rock Oh, 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 oh Meu coração é bandoleiro Oh, 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 oh E é assim o amor do rock Se inscreva no canal 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 E aí